CDs Autorizados, a potência é aqui! Já faz algum tempo que estamos distante A sua ausência está me machucando Eu penso em você, por onde que eu ando? Queria te ver e lhe dizer o quanto te amo Dê uma chance pra mim outra vez Volta que ainda estou te esperando Com coração cheio de amor pra te dar Estou te amando Pare um instante e pense direito Não custa nada tentar outra vez A gente se ama e não vale a pena Ficar desse jeito CDs Autorizados, a potência é aqui! Dê uma chance pra mim outra vez Volta que ainda estou te esperando Com coração cheio de amor pra te dar Estou te amando Pare um instante e pense direito Não custa nada tentar outra vez A gente se ama e não vale a pena Ficar desse jeito A gente se ama e não vale a pena Ficar desse jeito CDs Autorizados, a potência é aqui! Passa por mim Olha pra mim Finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Que nos faz ficar calado É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sentindo a mesma dor Nosso destino não foi escrito azul Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver No que vai dar Vou te esperar Também sou azul Quando passo por ti Quando passo por ti O meu coração dispara O meu coração dispara É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sentindo a mesma dor Nosso destino não foi escrito azul Eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver No que vai dar Vou te esperar Deixa o tempo rolar pra ver No que vai dar Vou te esperar Deixa o tempo rolar pra ver No que vai dar Vou te esperar No que vai dar Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer Um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei pra te levar Comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar Não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei pra te levar Comigo Comigo Resta dizer adeus E aí E aí E aí Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nossos carinhos E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nossos carinhos E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor Estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando Pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando E os meus olhos que agora estão chorando E os meus olhos que agora estão chorando Não vai ser tão fácil tirar você da cabeça Nem todas as juras de amor Nem todas as juras de amor Que você me fez Parecia um sonho Tudo que a gente viveu Ao ter o seu corpo juntinho do meu Me sobrou tempo pra entender Pelo seu amor Eu virei o mundo fazendo mil planos Gritava em voz alta Te amo, te amo Pra ter o que você me fez Pelo seu amor Achei feito um louco Contando os meus passos Contava os segundos Contava os segundos Pra tê-la em meus braços E te amar mais uma vez Pelo seu amor Eu virei o mundo fazendo mil planos Gritava em voz alta Te amo, te amo Pra ter o que você me fez Pelo seu amor Achei feito um louco Contando os meus passos Contava os segundos Pra tê-la em meus braços E te amar mais uma vez E te amar mais uma vez Pelo seu corpo juntinho do meu Me sobrou tempo pra entender Me sobrou tempo pra entender Pelo seu amor Eu virei o mundo fazendo mil planos Gritava em voz alta Gritava em voz alta Gritava em voz alta Te amo, te amo Eu virei o mundo fazendo mil planos Pra ter o que você me fez Pra ter o que você me fez Pelo seu amor Achei feito um louco Contando meus passos Contava os segundos Pra tê-la em meus braços E te amar mais uma vez Eu virei o mundo fazendo mil planos E brincava e sorria Mas como tudo tem que acabar Começamos brigar todo dia Então veio o cronômetro do tempo Tirando a nossa alegria E o nosso amor que era 100% Hoje em contagem regressiva Sinto que está me perdendo Com a sua atitude agressiva E o nosso amor que era 100% Hoje em contagem regressiva Sinto que está me perdendo Com a sua atitude agressiva O nosso amor já foi tão lindo A gente brincava e sorria Mas como tudo tem que acabar Começamos brigar todo dia Então veio o cronômetro do tempo Tirando a nossa alegria E o nosso amor que era 100% Hoje em contagem regressiva Sinto que está me perdendo Com a sua atitude agressiva Com a sua atitude agressiva Com a sua atitude agressiva Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir, não demora O motivo eu tenho agora É paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir, não demora O motivo eu tenho agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir, não demora Eu vou me destruir, não demora Banca da Louca, arruma o estúdio pra Dolce Diferenciados em Quargalon Enromente, alô Degão Essa galera que curte porração Banca da Louca Logo lá nos assentamentos Fazendo pedrinhas com certeza Vamo na lação Porque isso é porração Banca da Louca, bichinho Chega morro, bichinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo que faço pra você já não te agrado A cada dia esse clima fica tenso Às vezes tento, mas não posso fazer nada O nosso amor já acabou faz tanto tempo Não adianta ficar coçando a barra Nosso amor acabou Já não resta mais nada Tudo se modificou Era um sonho e terminou Chegando ao fim da nossa estrada Nosso amor acabou Já não resta mais nada Tudo se modificou Era um sonho e terminou Chegando ao fim da nossa estrada Hoje eu parei pra pensar sobre nós dois Cheguei a conclusão que existe algo errado Já não consigo entender suas atitudes Tudo que faço pra você já não te agrado A cada dia esse clima fica tenso Às vezes tento, mas não posso fazer nada O nosso amor já acabou faz tanto tempo Não adianta ficar coçando a barra Nosso amor acabou Já não resta mais nada Tudo se modificou Era um sonho e terminou Chegando ao fim da nossa estrada Nosso amor acabou Já não resta mais nada Já não resta mais nada Tudo se modificou Era um sonho e terminou Chegando ao fim da nossa estrada Tudo se modificou Era um sonho e terminou Chegando ao fim da nossa estrada Chegando ao fim da nossa estrada